E aí galera, eu sou a Naísa e hoje eu vou contar a história da Sara Martins pra vocês. Então vem comigo nessa jornada. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher remédia lá do Ceará, do homem boiadeiro que canta a toada para não chorar. Gente, eu descobri a rua que a Sara mora. Agora falta descobrir a casa. Então venham comigo e vamos tentar descobrir, né? Pergunta alguém aqui na rua. Eu já vou aproveitar aquele rapaz ali. Opa, tudo bem? Você sabe onde é que Sara Martins mora? Nessa casa aí. Aqui? É. Eita, foi fácil, viu? Obrigada. Vamos ver agora se ela tá em casa, né? Sara! Sara! Tá com a apanhada? Oi! Olha quem apareceu! Tudo bem? Oi, eu tô entrando? Licença. Gente, agora vamos entrar e conhecer a casa da Sara. Ela vai nos apresentar. Essa aqui é a área, né? Ali tá meu pai com a minha mãe. Tudo bem? Tudo bem? A irmãzinha é tão falada, né, Sara? A irmãzinha é tão falada, né? Raiane! Olha, gostou. E aí? Aqui é a sala de tarde da minha mãe. Oi, tudo bem? Prazer, Naná. Oi, eu tô dormindo. Licença. Tô entrando, viu? Vou entrar aqui na cidade, aqui é a cozinha. A gente faz aquele banheiro maravilhoso. Perfeito. Aqui é o quarto da minha mãe. Aqui é o meu quarto. Eita, vamos conhecer o quarto da Sara? A minha quarto é de loja. Será que é bagunceira? O meu quarto tem estilo próprio, né? Gostei. Aqui é onde faço os vídeos. Aqui que você faz os vídeos. É, eu faço nessa parede aqui, né? Isso é pintado só até a metade. Mas meu tamanho, então... O seu tamanho... É, aí eu gravo com um pedacinho, então... Então tá tudo bem, né, Sara? É, o meu duro, né? Minha cama, que a minha vida tá quebrada. Então, eu tô dormindo na cama, né? Tá agradecendo, né? Que importante é isso? É isso. Até o meu pequeno quadro da minha vida, evidente. Sara, eu vi que a sua roupa da escola já tá ali arrumadinha. Você vai pra aula agora, é isso? É, eu vou ir pra aula pra ver quando eu tô na escola. Hum, isso é interessante, né? Estamos aqui com a professora Clécia. É a professora da Sara. E ela vai falar um pouquinho da Sara. Como é ela na escola? Como é que ela concilia a escola com a música? Professora, como é que ela é na sala de aula? Bom, falar de Sara, né? É uma experiência nova pra mim como professora. Porque, depois de dois anos de pandemia, ela tá vindo de uma outra escola da Rede Estadual. Chegando aqui no auxílio no primeiro ano. Mas falar de Sara não é tão difícil. Porque, quando ela chegou na escola, ela já foi mostrando todo o potencial que ela tinha, né? E os recursos que ela tinha pra oferecer enquanto aluna. Na nossa primeira experiência já de apresentação, O professor de projeto de vida, o professor Jailson, ele tava com o violão. E a gente fazendo aquele momento de quebrar o gelo com os meninos. E Sara já se mostrou comunicativa. Também revelou o lado artista dela, né? Junto com outras meninas aqui da escola. Trouxe as vivências de vida dela para o ambiente escolar. Cantou músicas que fazem parte do universo artístico dela, que são as músicas e religiosas. E foi muito aclamada pelos alunos. Levando em conta, né? Essa demonstração no primeiro dia de aula, A gente pode observar, enquanto professora, Que ela é uma aluna que tem muito potencial, né? No que diz respeito à questão expressiva, à questão musical. E nós estamos vivendo essa experiência, que é conhecer mais profundamente os alunos, né? Que estão vindo agora, depois de dois anos meio que afastados da escola. E de colaborar com a formação deles, de alguma maneira. No que diz respeito a como ela concilia os estudos e a música, Essa musicalidade dela, né? Eu posso dizer que isso vai estar sempre unido, né? Vai estar sempre junto. Eu acho que não dá para separar o eu artístico do eu estudante. E é bom que isso, de fato, se complemente, Porque aí a gente pode impactar com os dons que Deus dá a gente, Muito mais pessoas. Vai ajudar, né? Vai ajudar. A ideia é que some, né? E como professora, eu espero explorar muito esse lado dela. Esse potencial que ela tem para a expressão, Que é um objetivo da minha área do conhecimento. Legal. Isso é bom a gente ver que a escola, os professores, né? Colaboram para o futuro da Sara. Porque estamos juntos. É importante dizer que o nosso papel como professor É exatamente enxergar os talentos que os alunos têm, né? E potencializar isso. Eles entenderem que eles podem usar isso de uma forma mais potente, né? E somar e contribuir com o mundo em que eles vivem. Com a escola, com a cidade, E com os universos que eles podem estar abrangidos, né? Porque agora, com as redes sociais, O que a gente diz aqui na escola, pode ganhar o mundo. Muito obrigada, professora Clécia. Ficamos felizes que a Sara tem, como é que eu posso falar, Não só em casa, mas a escola também está ajudando ela, Os professores estão muito legais de ver. Então é isso, gente. Essa é a professora Clécia. Muito obrigada, viu? Obrigada. Foi um prazer contribuir com o trabalho de vocês. Horas difíceis você passa em conflito E já não sabes nem mesmo o que fazer Coração, chora por não ter saída Situações mal resolvidas Se arremessa a solidão Tenha certeza que pra tudo tem um jeito E que Jesus não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa Não há o que Deus não faça Pra dar vitória ao filho seu Deus abriu o caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Comece a louvar Adeus 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 Vamos conhecer agora a história da Sarah Que eu estou curiosa Que eu não conheço Não conhece a história da minha mãe Não conheço Sarah, como foi que você começou a cantar? Vamos começar lá Lá no último, no último Quando eu comecei a cantar Tudo isso foi uma promessa de Deus Pra vida da minha mãe E pro meu pai também Pois desde o útero da minha mãe Dentro da minha mãe Deus usou o irmão pra falar pra minha mãe E disse assim Sua filha Ela vai cantar E vai passar pelos três lugares da terra E a gente morava no sítio Antigamente Eu já atualmente moro na cidade de Montanhas Mas a gente morava no sítio Então a gente ficava assim Ah, não, né? Ela vai cantar Então é assim Aos três anos de idade Meu pai Ele era dirigente de uma igreja E ele cantava E eu ia atrás E eu vinha ele cantando E eu cantava junto E aí ele despertou A palavra escrita A forma escrita Ele já se cumprindo E investiu Comecei a ensaiar com ele Comecei a Contuar E ensaiar com ele E com cinco anos de idade Eu já tava saindo pra cidade Assim, mais perto E foi quando Deus usou o profeta Pra dizer assim Sarah vai viajar No pássaro de fé E aí Viajou pra bastante lugar Brasília São Paulo Então você já viajou? Um pouquinho já viajou Nossa Sarah, quais são as dificuldades A sua vida? De você vem enfrentando Você já pensou em parar? Nossa, é uma parte muito assim Que eu acho que na cabeça De todas as pessoas Tem um momento que você fala assim Eu vou parar Tá muito difícil E eu, incrivelmente Eu já passei por essa fase Porque no dia que eu cheguei Pra meus pais Pra minha mãe A gente conversando Né, meus pais E eu falei assim Comecei a chorar E falei Não consigo É muito difícil Carregar o ministério Nas costas E você não está bem Pra gravar Pra cantar pras pessoas Mas tipo Nesse meio período Deus ele tratou Do meu coração De formas incríveis Eu não estava gravando Vídeo pra Instagram Nem cantando Nem pra igreja Não sentindo nada Eu estava vivendo Respirando E foi quando As minhas amigas Vieram aqui No meio do público Vieram aqui na minha casa Falaram assim Sarah O que é que está acontecendo Com você? E eu conversei com ela E de um jeito que Falei Quer saber O que é que está acontecendo Comigo Que eu não estou fazendo Mais a Sarah Assim Gravando vídeo Cantando Indo pra igreja Sentindo a presença Do Senhor Que é algo incrível O que você sente contando É É surreal E assim Eu falei O que está acontecendo Eu me auto-analizei E eu percebi Eu falei assim Realmente Eu tenho que E por mais que esteja difícil Se Deus tem uma promessa Na minha vida Eu tenho absoluta certeza Que Ele vai cumprir Mas realmente Já teve Muitas vezes Na minha cabeça Já teve Já você parar E Eu acho que Um Um dos maiores motivos De eu não ter desistido É a minha comida Porque eles sempre Sempre me colocaram Em primeiro lugar O que é que Sempre cuidaram de mim De uma forma que Sérgio e Sarah Vai conseguir A gente está forte No Ministério dela Meu pai Ele era pescador Parou de pescar Parou de ganhar A renda mensal da gente Pra continuar Te ajudando No Ministério Porque ele trabalhava Ele cuidava da minha carreira E ele decidiu Vestir que não me enxerga Não faz não Viu Não faz não Sarah O que a gente pensa Que ele parasse Foi só Que era difícil Ou teve alguma coisa Que Acho que as pessoas As pessoas Palavras das pessoas Que não acreditavam em você Também As pessoas Elas tem Palavras Tem poder Sim E as vezes Elas olhavam pra mim Falavam assim Irmão Sua filha O senhor mora num sítio O senhor vai pra uma cidade Grande Uma cidade que você nem sabe Onde é É só pra investir No Ministério dela Sua filha Nunca vai viajar de avião Olha o estado Que vocês moram Você é muito Você vai ter que aprender Muita coisa Pra ter uma carreira Você não vai conseguir As pessoas Muitas vezes Olhavam pro meu tamanho E falavam Aquela menininha ali Tem uma vez Que eu fui pro meu pai Cantar na igreja E o pastor Olhou pra mim E falou Aquela menininha ali Que vai cantar E quando eu comecei a cantar A igreja toda Começou a adorar a Deus E no final Ele olhou e falou Sim Eu me enganei Porque ela tem de pequena Ela tem de voz Que é grande E ela Foi algo surreal Nesse dia Ela me canta E tem coisas Que não me dissessem Desistir Sára E assim Onde você quer chegar Qual é o seu sonho Não é meu sonho É Eu tenho várias metas Uma das que eu tinha Na minha cabeça Era ser médica Mas O que é médica? Por conta da minha irmã Eu tenho irmã Ela é especial A Ana Ela é especial Ela tem síndrome E ela também Com síndrome Na hora E meu sonho É ser neutro Eu quero ser neutro Pra estudar mais Pra ajudar Pra ajudar E se eu puder Ajudar Né Ajuda 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 Amém. Música Estamos aqui com Elisama, que é a cuidadora da Rayane, e ela vai contar um pouquinho das dificuldades, como foi que ela começou, como foi que tudo começou, né? Como foi que você conheceu a Rayane? Eu conheci a Rayane em contato com o pai dela, né? A família dela, ela é evangélica, e se congrega lá na mesma igreja que eu. Fiquei em contato direto com o pai dela, e nos chamou, começou conosco pra saber se nós poderíamos cuidar da Rayane, né? Ela assiste a aula? É normal? Como é em relação aos alunos com ela? Tem algum preconceito? Ou desacolhem? Sim, sim. Ela só não fica muito tempo dentro da sala de aula, porque ela tá bem habitada assim. Sim, mas assim que ela chega, essa é a ruptura. Ela chega, entra na igreja, entra agora pra sala de aula, e tenta também pro lugar onde ela assiste, né? E aí, eu tento adaptar o material pra apresentar ela de acordo com as disciplinas que ela vai ter. Então, eu não quero ler a história, eu apresento uma história pra ela. Legal. Legal. E assim vai dar um certo? E os desafios com ela, pessoal? Os desafios são muitos, né? Na verdade. Sim, sim. Porque a síndrome dela é caracterizada pelo atraso que ela tem. Ela não consegue escrever, ela não consegue pronunciar muitos objetos, né? Porque assim que ela tem o contato desse objeto, ela não funciona também. Porque ela também tem movimentos. Ela tem esses momentos. Entendi. Tem momentos que ela tá calma e outros que ela já tá mais agitada. Aí você tira ela da sala de aula pra... Isso, eu tira ela da sala de aula, vou na biblioteca, pego o material que ela pode... Até trabalho com ela, a questão do motor. E os alunos em relação a ela aqui na escola? Como são? Acolhem ou têm outros que têm preconceito? Não, não. Aqui eles são bem acolhedores. Nada. Estão no primeiro contato porque faz poucos dias, né? Sim, sim. Faz muito tempo que você cuida dela? Um mês. Um mês. A gente tava cuidando dela em outra escola, mas terminou o atletismo, né? Foi um dia de dezembro. Aí terminou o atletismo, veio as férias e eu só comecei esse ano de nove meses a mais. No dia sete de março, a gente já foi a escola. Perfeito. Um mês. Elisama, pra quem não conhece da síndrome índio-men, é isso? Você tem alguma coisa pra falar? A síndrome índio-men, ela é caracterizada pelo... Por uma operatória genética e neurológica, certo? Então essa alteração compromete todo o desenvolvimento dela em geral. Como eu falei a você, ela tem um desenvolvimento mais tardio do que uma criança normal. Sim. Certo? E o que é racismo pra mim também é do riso, né? Isso. Mais conhecida como a criança sorriso. Ah! Porque ela ri bastante. A expressão dela é. É sorriso. Então, às vezes, pra você detectar um sentimento nela, certo? Que ela não tivesse sentido dor ou algo do filho. Às vezes, ela sorria ao invés de chorar, entende? E é! Um dia, eu posto até esse forma de dar pra você. E ela estava aqui na sala de aula, sentindo um novo braço. E eu não consegui detectar porque ela sorria um novo. Entende? Ah! E assim... Eu tentava tocar no braço dela e ela não me deixava tocar no braço. Aí eu fiquei analisando ele pra você ali. E teve um momento quando ela levantou o braço, foi que ela sentiu o mesmo e começou como assim. E é assim que você veio. É. E tem bastante atenção. Tem que gostar mesmo do que você faz pra conseguir, né? Ter sido carinho. Muito obrigada, Elisama, pela sua participação. Que Deus abençoe você. Ser muito abençoada porque tem esse dom de cuidar, né? De Rayane. Parabéns. Ai, que bom. É um anjo que eu estou pensando na minha vida. É um anjo que eu mesmo. Aprendi muito por ela. Que bom. Fico feliz. Mas, Deus tem uma promessa na minha vida e eu não posso evitar essa promessa. Sim. Então assim, mas minha meta mesmo é alcançar e lá em cima assim, chegar lá e poder ajudar a minha família. Porque eu amo, um sustento bom pra poder ajudar eles, né? Um conforto melhor pra minha família. É um dos seus maiores sonhos, então é chegar lá pra ajudar a sua família principalmente, né? Isso é muito lindo, né? É difícil hoje em dia ter assim, pra você ver um filho pensar em ajudar, querer crescer pra ajudar a sua família, né? É, porque eu quero fazer por eles o que eles não puderam fazer por mim e o que eles fizeram por mim. Ainda mais melhor, a minha irmã também, pra ela ter um conforto melhor, por ela ser especial e ficar na cadeira. Ela ter uma cadeira confortável pra se sentar. Tem um ambiente que ela possa se sentir segura, um ambiente que ela possa se sentir mais especial do que ela já é, né? E meu sonho mesmo é esse. Ah, mas Sara, você é contora e se você chegar lá de cima e não quiser se sentir. Eu falo, não. Ele leva comigo uma palavra muito, muito sagrada. Que é a palavra, quando Jesus aí curou o paralíque, ele falou assim, Leva tua coisa, não consigo, pra que tu lembres de onde tu veio. E as pessoas que me ajudaram a chegar lá, aí eu... Sim. É, porque eu tenho a minha cabeça. E agora sim. Qual é a experiência que eu venho assim em você? Que você é nova, mas que você já fala muito bem. É, nem parece que tem 15 anos, tá? 15 anos, mas nem parece. Por pouco que eu convivi aqui com ela, eu vi que ela é muito madura pra sua idade. Quais as experiências que você tá levando? É, se você tem gostado? Você já passou desse portal com uma dificuldade? Com uma dificuldade mentira? Experiência. E quais as experiências que você vem tirando? O que você vem aprendendo? Eu acho que é muito da experiência de seguir em frente sem olhar pra trás. É algo que tipo assim, se eu parar pra pensar o que já passou comigo e o que aconteceu, hoje em dia, eu falo assim, eu sou pequeno, mas eu já passei por muitas coisas. Eu já vi meu pai, ele ia comigo pras agendas, muitas vezes os pastores, as igrejas, assim, não dava um indivíduo valor. Sim. E a gente passava, chegava em casa com arquivo e falava assim, muito ambiente. E Deus sempre provia, algo que eu tenho na minha experiência é isso. Eu já passei por muita coisa que me construiu, me fez ser a Sara de hoje. Eu sempre fui uma criança muito animada, muito desenvolvida, mas Deus aí sempre cuidou de cada detalhe pra que eu acho que hoje eu estivesse aqui. E quem quer, sempre corre atrás, né? É, sim. Quem não quer é botar dificuldade. A Sara, assim como eu falei, como eu conheço ela, ela vem correndo atrás, lutando, ela mora aqui no interior de montanhas, mas nem por isso ela diz, ah, porque eu moro aqui e é longe. Não, ela não volta com dificuldade. Isso é muito, parabéns. Obrigada. Sara, uma pergunta que tá aqui na minha cabeça. O que que você sente ao saber que seu pai parou a vida dele pra viver a sua? Eu, às vezes, me sinto um pouco angustiada, né? Saber que meu pai não deixou de pescar, e pescar é algo muito bom. Até eu gosto, assim, de ver uns peixes saiam, tem uma coisa linda pra nós conhecimentos, é muito bom. Mas eu acho que fica assim, ele deixou um pouco aquilo que ele gostava pra fazer aquilo que eu gostava, mas eu sinto que, no coração dele, ele tá orgulhoso. Sim, eu vi também pelos olhos dele, que ele é bastante orgulhoso, ele se emociona. Até, ó, daqui a trás das câmeras se emocionando. E é um paisão, né, gente? Porque não é qualquer pessoa que deixa sua vida pra viver de outra e tentar realizar a sua vida, né? É muita, muita coisa. E é muito bonito também porque, ah, isso me emociona também. Ah, não é como todo mundo começa a chorar agora. É muito bonito ver também que ela reconhece isso e futuramente ela quer ajudar, de alguma forma, é... O que ele faz? O que ele faz, né, um pouco, né? Porque, pra mim, é muito. Porque vai deixar de viver a sua vida pra poder realizar o sonho da filha. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, o que ela fizer nunca vai chegar perto do que ela fez com você, né? Mas, fiquei feliz, Sarah, que você tenha esse coração e... E muito emocionada com o coração do seu pai também. Ai, Vitor, estou aqui com o Sr. Júlio Ivan agora. Ele vai te contar um pouco da história, Sarah. Contou uma parte que eu quero saber agora do senhor. Quando, lá na frente, o senhor soube a sua missão, que era ajudar a Sarah nesse sono. O senhor deixou a sua vida, né, pra viver dela. Com a dificuldade de sofrer mais passando, porque não é fácil, eu sei como é, né? Deixar o seu trabalho pra viver o dela. Falar de Sarah não é fácil. Pra mim, não é fácil. Sim. Ai, me emocionado, meu amor. É assim, a história da gente é uma história bem... Resistência, né? Apesar que a gente... Eu cheguei só a fazer quatro anos, um ano. E, antes disso, eu... A minha história teve um passado, assim... Que... Eu passei a iniciar, que eu... Meus 12 anos, até os 18, até se converter. E quando me convertei, conheci minha esposa. E a gente casou, e a primeira filha foi sábio. Ela contou que veio a história. Foi uma bênção, que ela era cantora. Então, assim... Eu pude perceber nela mesmo que ela tinha um talento. E as pessoas olhavam pra mim e diziam assim... Você... Você quer... Foi... Pra Deus nada é possível, né? Não. A gente enfrentou muita luta, né? Uma das cidades luta é que... Eu corri atrás, né? Buscava, e pedia... E piscinejo... Que nem o pai de Elisa ia ficar magrociando. Sim, eu vi a história da Sarah... Eu... Lembrei um pouco da história. Eu disse, eu vou apostar. Eu vou por mim. Saia de casa, limpia, limpia aquela coisa. Mas não se... Não se acreditando. Acreditando que... Eu tenho a vida da Sarah. É algo... Tendo festa. E ela, e que... Através dela, pode mudar nossa vida. Eu tenho... Sempre que eu não... Eu tenho o desejo de dar o melhor pra ela. Mas nunca consegui. Pescador, sem pego de frigo. Meu Deus. Meu Deus. Como é que eu vou levar a Sarah pra um evento? Como é que eu vou dar roupas, Sarah? As coisas raras. Como é que eu vou fazer? Eu me preocupava muito. Só que... Deus tem cuidado. Pensei como... Deus tem bom nessa fúdia, né? Sim. Às vezes requeia as pessoas que dava... Comprava ponte e tal. Eu vendo isso. Mas eu nunca vou desistir. Eu nunca vou desistir. Sentei aonde pra ajudar. Pra ajudar é de... Algo que chama a intenção de Sarah. E até que... O sono da vida já não tem com a ideia. E alguém da minha família chegou pra mim e disse... Você só vai entrar se for no avião com um papel. E foi. Foi. Não. Deus vai levar a gente. Deus vai levar. Se a gente quer ver isso. Realizo. E... Chegou o dia que aconteceu. A gente... Primeiro viado de Pará. Foi. Pra minha cidade. No estado. É... Belém de Pará. A gente foi. E uma das coisas que a gente teve no avião, sabe? Que... Aí a... O sol vai estar realizando o sol do negócio aqui. Foi pra cantar? Foi pra cantar. A gente teve na cidade de Belém. Depois de Belém. Nossa. Como a cidade lá em Belém. Como... Fazendo várias cidades. Porque... Fazendo toda essa obra. Mas eu sempre digo que não tem mais, né? Só pra cantar. Porque as pessoas não vão crescer no trabalho. A gente sempre é só assim. E a gente tem passado muito mudado com isso. Porque é assim. Você acreditar numa coisa. É você ter certeza que vai acontecer. E se preparar pra... Aguentar várias... Várias críticas. Que é preguiçosa. Que não quer trabalhar. Isso, sabe? E um dia eu cheguei até. Procurar um emprego. E muitas pessoas olharam pra mim. E disseram assim. Ah, você... Quer se trabalhar mesmo? Eles querem. Eles querem. E a sua vida é procura? É. Como é que você vai trabalhar se sua filha é procura? Seu variado é quem vai acreditar no seu trabalho. Então o senhor tem que escolher. Ou o trabalho. Ou acreditar na sua vida. Nossa. Se eu livrar ela seu discípulo. Eu acredito nela. Eu acredito que Deus vai fazer. E a gente vai sair dessa... Dessa... Dessa luta na verdade. Eu não desistei nenhuma. Eu disse. Se o senhor tem certeza que tá fazendo. Isso daí eu... Não. Não. É assim mesmo. Nada é fácil. O que é fácil vem fora fácil, né? Eu tenho certeza. Porque... A promessa que ela tem. Que ela tem. Talento. Vai acontecer. Mas ela é só coisa. Eu não posso ir perdido nada. E ninguém quer correr. A gente passa a luta. A gente passa a luta. É só acreditar. Mas tem alguém ajudando vocês. Tando um dia a dia. Pra... 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 Às vezes a gente... Eu já cheguei até... Pedir, né? As pessoas. Mas é alguma renda? Alguém ajuda? Não. Uma renda que a gente tem. O conselho de raio. Sim. E a gente paga aluguel. O fim da casa. Ah não. A casa não é? Não sei. É alugado. É alugado. Você vê que é aquele... Tem pouca coisa. Sim. Quem mora aqui é o senhor? O senhor? O senhor é ela. A menina que a gente fez. Sim. Hum hum. Só a menina. É. E... Eu tenho certeza que... Vai chegar o fim. Ela tem o queijo. Eu não quero... Queijo. Eu quero... Queijo. 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 Daqui. Queijo. Queijo. Esquecia nela. Paria. No Rodo. Cordei. Mãe. Ela bateu um parro. Mas às vezes... Nasci em recidado em que a mãe era uma das maiores coisas. Então as vezes o pai faz uma festa imensa pro filho e no dia a dia não olha nem pro... Chega em casa não olha nem pro rosto do filho né? E o senhor deu um presente muito grande pra ela que foi deixar de viver sua vida pra corretar as questões dela, esse é um presente maior. Larguei minha casa, minha família, saí do lado que eu morava, minha filha, minha esposa, deixou sua mãe que era deficiente, visual, era muito apegada a ela. E assim, às vezes eu me torno até um pai chato, mas é o cuidado que eu tenho. Eu sempre estou na escola, pensando como é que ela é, como é que ela está, porque a gente tem que ter muito cuidado. O senhor se preocupa do meio, na escola. Do meio, porque é na escola que ela te dá a balança, até ser um dos conselheiros, ou ser um pai presente na escola, pra saber agora, como é que ela está, entendeu? E isso, são os presentes, ela é um presente de Deus, né? É um presente de Deus, que é um Deus, e eu não sou ela como Rayona, né? Rayona também. É, falar de Rayona pra mim, também é algo muito forte, sabe? Rayona é, é as duas, que eu passo o cu, né? Passo o medo, eu corro atrás dos princesas, que eu corro atrás, luto, pra ver a felicidade delas, né? E é algo, a gente sabe, o senhor Rayona, eu não sei nem ter essa palavra, mas é algo que, assim, um dia eu sei que vai ser realizado. E eu vejo que o senhor é um pai muito orgulhoso, né? Por que que Sara se tornou? Sim, sim, sim. Sara tem 15 anos, como eu já falei, mas elas são muito maduras, entendeu? Eu tenho sempre esses ensinamentos também, bem do senhor, da mãe, né? Que é a educação de casa. A Sara é uma pessoa muito dedicada, e merece chegar muito. A gente vê que vale a pena você juntar por alguém que se interesse, que alguém que queira ajudar a sua família, né? Eu vejo que ela é muito interessada lá por trás. Corre, corre, e assim como eu fiz, eu não tive a oportunidade de dar pra ela, que eu tinha o sonho, né? Era um quartozinho dela, quarto acionado, uma coisa bem, que ela se sentisse confortável, né? Sim, sim, sim. Mas ela não reclama, sabe? Porque ela desce. Ela agradece, né? Porque ela não, ela agradece. Com certeza, ela recebeu muito mais por isso. E agradecer, né? Mas pra chegar até aqui, não é fácil não. É, mas nada é fácil. Nada é fácil, mas tem certeza que tudo tá próximo a cabeça, né? Tudo vai acontecer. Ele sabe a hora de tudo, né? Ele sabe muito certo. Quando é aquele dia, sei lá, hora, ele coloca a boca pra se ajustar. Isso pra aquele momento. É só hora de ter paciência e fé. E esperar. Eu até postei um pai, assim, de presente, que sempre viajou com ela, sempre andava com ela. Chegou na cidade, a gente veio até chamar com o conselho dela, fez alguém. Isso que eu tava me aproveitando dela e possando ela cantar. Isso... Só que na almoçada a gente veio até lá gosta também. É, até lá gosta. Isso foi um choque muito grande. Eu chamei o conselheiro e disse, bora no colégio. Chegou no colégio. Chegou no colégio. Veja as notas dela. Procura dele. Porque tudo que a gente fazia tava combinado com o colégio. Claro. O colégio acompanhando. Isso. A agenda. Tanto dia. E eu chamei o conselheiro aí. E depois, não, a gente conhece. Eu disse, pô, se você conhece, não tem que ser pra ele procurar. Então tá aí ela. Ela é prova de se eu posso ou não. Não, ela faz porque gosta. E eu também. E desde criança, né? E desde criança. E ela tem esse desejo. Então vai pra frente. Não, então. Sem problema. Isso eu posso ou não. Porque se eu fosse com a equipe se aproveitar, sempre morar por cada lugar, né? Sim. E é isso porque eu ia fazer o mais impossível pra ganhar dinheiro. Mas não. Eu deixo aqui tudo no método de Deus. Natural. Natural acontecer. A dificuldade sempre vai resistir, né? É. É quando as pessoas veem que você tá realmente conseguindo. Que já tá no caminho certo. Não exigir muitas barreiras. As pessoas vão apontar o dedo. Mas isso não pode existir por conta disso. Se não é real, né? É. Até Jesus. Ele foi apontado a nossa dedo. Quem somos nós, né? Exatamente. E o que eu disse, eu sei que eu vou partir, mas você vai analisar o seu sonho. É. Aí você, né? Ela disse, não vai. E a gente vai também realizando o sonho do senhor. Ele dá uma casa de senhor. Cuidar do senhor. Não vai contar porque vontade de trabalhar a gente tem. Mas só que não existe isso aí. Eu não consigo trabalhar se eu tenho um propósito na minha vida. Mas o senhor já vem trabalhando, né? Que a vida não é. Não é fácil também. A gente tá aqui por trás. A gente acha que é fácil, gente. Mas não é. É, não. Não. Essa vida não é fácil. É correr atrás. É receber vários não. 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 Recebe várias portas fechadas. Você vai pedir. Qual coisa a pessoa fechar a porta porque não acredita no sonho. No seu sonho da sua filha. Então não é fácil. Não é fácil. Isso que é fácil, mas não é. Não é. Não é pra gente morar com medo, né? Pessoal. Eu nunca quero ir aqui. Você vai morar... Aonde eu vou morar? Eu nunca vim aqui em montanha. Ah, com a montanha. Vamos fazer o quê? Você vai morrer no formular. Você vai voltar. Não vai dar certo. Vai dar certo a sua. Positivo. Positivo. Vai dar certo o sim. Vai ser. Isso é que a gente mora aqui. Deve ter passado muito. Mas, graças a Deus que a gente tem vencido aos poucos, né? Porque as vezes as pessoas... A gente dizia... Ah, você é cantor. O pai dele deve viver velho. Mas quando você vai chegar no dia em casa, você vai ver a humildade. Não é porque eu não quero ter. É porque eu não tenho condições de ter. Porque se eu tivesse condições, eu tinha. O guarda-rumpo dela tinha no seu quarto. O guarda-rumpo dela tinha no seu quarto. Mas, em conta é que vai estar no sonho dela. E eu luto até. Não desisto do sonho dela. Gente, eu chamei a Sara aqui porque eu descobri que eles amam cantar uma música juntos. Eu nem sabia, mas ele tanto também, né, Sara? Canta. Ele disse quando tá vendendo, mas canta, velho. Então eu quero ver agora. Não sou eu, mas a galera também quer ver. Mas todo mundo tá curioso como eu. Filha, pai, nós temos o mesmo sangue, nós temos sonhos iguais. Filha, pai, nós temos o mesmo sangue, nós temos sonhos iguais. Nossa vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por nós. Opera o seu amor. Nossa serra. Meu amor. Fiquei olhando pra dentro também e emocionei também. Nossa. Quando eu comecei, nem eu acreditava na minha pessoa Mas eu me emociono falando dele, do seu pai Porque quando eu fui demitida do meu trabalho Eu fiquei sem saber o que fazer Foi na pandemia Quando eu cheguei em casa, meu pai disse assim Quando eu cheguei chorando, ele disse, filha, não se preocupa Quem dá, me tropeça, dá dois passos à frente Enfim, nada é por acaso Então se você foi demitida, é porque Deus tem um propósito para você E quando foi duas semanas, eu não me chamaram para gravar Não tinha gravado nada Eu não sabia nem pouco O quanto mais rápido eu disse, eu não vou conseguir isso Eu não sei fazer isso Mas aos poucos, Deus vai ajustando as coisas Pensei em desistir Porque chegaram pessoas para dizer assim Ah, essa menina não vai lugar nenhum Ah, você tem pouco seguidor, o que você está fazendo aqui Enfim Tiveram vários obstáculos Passei por momentos também que eu não sabia para gravar Quando você passou, eles vão aqui Eu disse, ah, não vou mais gravar, não quero mais gravar Aí alguém me manda alguma mensagem assim Ah, não, eu preciso da sua ajuda para divulgar Que tal pessoa está passando por uma necessidade Será que isso é Deus colocando? As pessoas no meu caminho que eu não desisti Então assim, Deus Pessoas vão colocar barreiras Mas Deus sempre vai tirar as barreiras Vai dizer assim Você consegue Então assim Buracos no seu caminho Espíritos sempre vão resistir Mas não desista Porque Deus tem um propósito Assim como hoje Eu sei que Deus tem um propósito para mim Que hoje eu estou aqui Não era para me dar Porque alguns meses atrás Eu estava pensando em parar na internet Quando os meninos me chamaram para fazer Com isso aqui Eu disse assim Mas por que eu queria? E agora eu sei o porquê Porque eu vejo com você Com todas as dificuldades Você tem um sorriso e penso No rosto E às vezes a gente com um negocinho Se estressa E pergunta para Deus O que está acontecendo E você com todas as dificuldades que eu vi Você com a sua irmã especial Você não é que não Ela ali É O que eu quero dizer é você E você com a maior paciência do mundo Eu sou uma pessoa muito impaciente Eu venho aprendendo a ser paciente E hoje eu vi Quanto de paciência você tem Então assim Sabe O que eu quero dizer a você É que você não desista dos seus sonhos Você é uma menina maravilhosa E eu como filha quero um dia ser igual a você E meus pais têm orgulho Igual a sua pais Como teve você E eu tenho certeza Você vai dar muito orgulho Para os seus pais Ainda mais Então assim Não desista dos seus sonhos Se Deus botou Esse sonho no seu coração É porque ele não é grande para você Tá? Você que é grande para ele Então Continua Tá? Não desista E eu tenho certeza Que você vai conseguir dar uma casa Dar tudo de melhor para o seu pai Para a sua irmã Todos os tratamentos que ela precisa Tá bom? Des preocupa Fica calmo Se eu estou Dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minha rua Você está guardado Des preocupa Fica calmo Se eu estou Dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minha rua Você está guardado Gente, que coração essa menina tem, viu? Se mete, se não sai Com certeza Fala pessoal Leonardo Oliveira Aqui do lado desse talento Sala Martins E com a Martins também Eu me considero um reconhecedor de talentos É uma pessoa que Apesar de não entender a parte teórica Mas eu consigo enxergar talento nas pessoas E eu acho que todo mundo consegue Diante do trabalho que Sarah faz E assim Um dos principais fatores é esse Eu sou um cara que sou apaixonado pela música Eu acho que a música Ela é um instrumento Para mexer com os nossos sentimentos E quando Sarah canta Na verdade É a mesma música Às vezes eu olho várias vezes E em todas elas Eu fico arrepiado Porque ele realmente mexe Isso em qualquer segmento musical A gente vê pessoas aí Às vezes com dificuldade No relacionamento Aí ouve uma música Se sensibiliza com aquilo Então a música Para mim é um instrumento Para tocar Então Esse talento da Sarah É um eixo extraordinário Que vai ter a música Que é dentro do cara cantar Porque a gente acredita nisso E não só o talento A gente vê que hoje Existe uma necessidade Por causa desse talento E a Sarah Ela pode ser usada Para suprir essas necessidades Porque o senhor Dedica 100% da sua vida a ela Deixou de pescar Inclusive sua esposa Dona de casa Vocês têm uma bênção especial Uma bênção rara Então tudo isso é muita dificuldade E Deus vai usar a Sarah Para abençoar vocês Então a minha parte É enxergar isso É levar isso Para o concreto Para o que aconteça A primeira vez que eu conversei com a Sarah Ela disse Na verdade Que eu tenho vontade de ser médica Especialista de cabeça Neurocirurgia Eu disse Sarah É seu sonho Que Deus te abençoe E a gente vai ficar Tocando que você realize Mas saiba Que esse não é o sonho de Deus Para a sua vida Esse é o seu sonho Pessoal E na verdade Esse sonho está mais ligado A necessidade da sua irmã Do que de fato Algo que você queria fazer Eu acredito que E no resultado final Você quer dar uma condição melhor Uma vida melhor Para a sua irmã Então Esse sonho na verdade Está atrelado a isso Mas Deus Através da música Ele vai fazer com que você Ofereça essa mesma condição Que você possa pagar Um excelente Deu cirurgião Para ela Que ela possa Melhorar A qualidade de vida dela Porque na verdade Não tem cura A gente sabe Mas ela pode ter um conforto Melhor A gente vê que ela tem Alguns problemas já Também físicos A questão do pé de balharina Eu acredito que isso Não fiz uma terapia No tratamento Que Olha Então Através do seu talento Eu tenho certeza Que você vai conseguir Realizar o seu mesmo Com a família Vocês vivem Em uma casa simples Humilde Eu acredito que você tenha Contato De dar uma casa melhor Para os seus pais Ofereça um conforto Eu acredito que Vocês Sobrevivem do básico Quando eu falo Sobrevivem É porque eu acho Que vocês vivem Num limite Hoje vocês vivem Da renda Da aposentadoria Né Então A gente sabe Que ela necessita De cuidados especiais Como fralda Alimentação diferenciada Medicamento Deslocamento Para quando ela vai Fazer um conflito Então Tudo isso Tudo isso A gente sabe Que limita Ou seja Eu acredito Que vocês abrem Muitas coisas Às vezes Coisas simples Para poder dar Uma condição Para ela Então Eu acredito Que Deus Vai Vai me lançar Para Abençoar De alguma maneira Para que vocês Venham Realmente sair Dessa situação Né E vocês Não pediram Para estar Nem se colocar Né Mas Deus Vai dar Né Dessa Dessa mesma Magnitude Vamos ver Sara Um escape Né Ó Se ela conseguir Eu posso conseguir Também Então Eu acredito Que Sara Não vou dizer Para você Desistir De seus sonhos Né Mas Que Deus Que Deus Tem planos Maiores Do que Aquele Que você Manejou Para si Mesmo Isso É Palavra De Deus Então É isso Que A gente Quero agradecer A Deus Que batalhou Um Dentro De um Outro Mas E sempre Alguém Que se Se Vira Vai aparecer Alguém Que vai Ajudar Você Vai Cuidar Você Se Precide Alguém Que Sabe E assim A realidade Que é A realidade Que é Uma Projetura Eu Conjunto São Vocês Que trabalham Tá Acreditando Então Eu tenho Certeza De você Começado E Você Não Vai A realidade Não Vai Se Descensionar Eu Nunca Tendi Tanto Apoio Você Fica Sabe Você Vai Conseguir Já Me Vocês Muito Muito mesmo, e que é assim, essa pontua, a cresça da Raman, e a gente cresce junto, tá, agradecer o nome do Senhor Jesus.